Música Eu prometo que não vou tocar bateria mais, acabou Malta, não se esqueçam O meu álbum tem 4 de dezembro Já podem ouvi-lo No Mel Music, é exclusivo Portanto, basicamente é isso Não se esqueçam, 4 de dezembro, estejam atentos Novo álbum que se chama Teias E até lá, fiquem bem